E seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Uma notícia do Palmeiras, né? Que é o que a imprensa tá falando do Luxemburgo mantido no cargo, né? Uma notícia do Grêmio e uma notícia do Cruzeiro, depois da vinheta. E rapaziada, sexta-feira poucas notícias do Palmeiras. E o que a imprensa garante é que o Luxemburgo será mantido no cargo. Nessa reunião teve várias situações colocadas. Mas a principal é que entende que o trabalho do Luxemburgo poderia ter sido melhor. Que o desempenho é ruim. Mas também entende que não é o suficiente pra mandar embora. Ou seja, o quanto pesou, né? Ser campeão contra o Corinthians. Porque eu fico imaginando esse mesmo desempenho sem o título paulista. Será que estaríamos tendo esse mesmo tom de conversa? Pois bem, agora a gente tem pela frente dois compromissos. Um contra um time de zona de rebaixamento. E contra o Corinthians também que não tá lá essa coisa toda. E eu queria perguntar pra você, torcedor. Porque a gente vai nas ruas perguntar isso pros torcedores na rua. Você acha que cai algum treinador no clássico? E qual será? Ou qual treinador? Será que cai os dois? Imagina um empate horroroso, cai os dois treinadores. Comenta aqui que eu quero saber o que você pensa a respeito. E aí, torcedores falando sobre Thiago Neves. Mano, Thiago Neves, pra mim, é mais um daqueles jogadores. Se de fato aí deixar o Grêmio. Não sei se deixou já, se vai deixar. Que não gostam da profissão. Que ficou rico muito cedo. Que até jogou bem, sim. Em vários clubes que ele passou. Ele desempenhou um bom papel. Mas que depois daquilo que ele protagonizou no Cruzeiro. Eu acho que ele nem deveria ter espaço mais em nenhuma equipe. Me surpreendeu muito o Grêmio ter tentado a contratação. E agora, realmente, se houver a rescisão de contrato. Eu não consigo imaginar o Thiago Neves aqui. Mas sabe o que eu faria? Eu daria pra ele um contrato de produtividade. Deixaria ele no banco só pra ele não receber dinheiro nenhum. Pelo que ele também já fez no passado com o Palmeiras. Prometeu jogar aqui. Não jogou declaradamente corintiano. Eu acho que, olha como que a gente tá carente de jogadores, de ídolos, de referenciais. O torcedor palmeirense cogitando a possibilidade do Thiago Neves. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Tem todo um mercado da bola. E às vezes a gente parece que tá agindo igual os nossos próprios dirigentes. Pelo menos é a minha opinião. Eu queria saber a sua. Agora, imagina se o Cavani vestia a camisa do Grêmio. Cá pra nós, tirando o clubismo, combina muito com o Grêmio. Aí teve toda aquela sondagem. Tem vídeo aqui no canal falando de Cavani, inclusive. Se você jogar na busca Cavani em Insta Verde, você vai achar um ou dois vídeos aí. Talvez um vídeo e uma live. Cara, seria sensacional ver o Cavani no futebol brasileiro. E por quê? Imagina se realmente ele vestia a camisa do Grêmio. Tem cara cravando isso, tá? Por isso que eu tô fazendo o vídeo. Agora, imagina se isso acontecer pro futebol brasileiro. Que incrível. Mas por que o Palmeiras, cara, ele tá tão parado assim? Pois bem, a gente tá tentando contato aí com pessoas ligadas ao Palmeiras pra fazer algumas perguntas relacionadas às nossas dúvidas, né? Dúvida que eu tenho, dúvida que você tem. Dúvidas que a gente levanta no Não Importa o Que Digam. E a gente sempre deixa isso muito claro. Se a gente tivesse um contato do clube breve, muitas coisas que a gente tenta interpretar. Aqui o programa do Neto faz isso com maestria e outros programas também. Nós, talvez, não precisaríamos tentar interpretar. Porque o clube ia falar, procede, não procede. Ou eu chegaria aqui pra você e falaria, ó, minha interpretação é essa, mas o que o clube falou é isso. E eu deixaria você interpretar. Mas aí, agora, a gente tá abrindo essa possibilidade pra tentar conversar com pessoas ligadas ao clube. E provavelmente isso vai acontecer após o clássico contra o Corinthians lá no Não Importa o Que Digam. Então a gente vai direcionar as perguntas. Eu lamento muito a gente ver um presidente, por exemplo, como o do Flamengo, já abrindo possibilidade pra falar com mídia alternativa e conversando com mídia alternativa, dando a importância à mídia alternativa. Porque já que a TV é um objeto institucional, será que essa TV converte sócio-avante? Será que realmente o trabalho feito na TV consegue converter? Uma coisa eu tenho certeza. Mídia alternativa, não tô falando de Insta Verde não, tô falando de mídia alternativa por um todo, conseguiria ajudar o clube a alavancar sócios torcedores? Sim. E a gente separou um monte de perguntas. E eu entendo que nem os conselheiros, tá? Eu acho que estão aptos a responder, mas pelo menos se um ou outro aceitar falar com a gente, eu já vejo que é um avanço alguém do clube querer se posicionar a respeito de temas que é do meu interesse, que é do seu interesse como torcedor. E a gente vai se movimentar pra isso. Eu vejo o Palmeiras numa situação financeira delicadíssima, e isso por conta do péssimo trabalho de gestão, tanto do Gagliotti como a carta branca que deu para Alexandre Matos, que tá contratando todo mundo no Atlético, mas tem que ver no longo prazo como que vai ser essa questão das contratações. Claro que tem uma chance muito grande de converter em título, porque assim foi no Cruzeiro, assim foi no Palmeiras, mas e o longo prazo? Então assim, eu vejo que o Palmeiras precisa de alguns reforços pontuais, e eu tô vendo outras equipes se movimentando. Próprio Internacional, agora o Grêmio se movimentando também, tirando o jogador que não faz nenhum sentido estar ali, que o Palmeiras deveria fazer, ou pelo menos caminhar pra mesma situação, não rescindindo, mas talvez vendendo em definitivo, e entendendo que se o mercado está disposto a pagar algo, às vezes é melhor você vender, do que ficar com o jogador amarrado e não usar como que tá acontecendo com o Guerra, por exemplo. Então a gente vê outros clubes se movimentando, o próprio rival Corinthians também se movimentou, e o Palmeiras meio que em 2020 parado no tempo. É como eu enxergo o Palmeiras hoje, não sei se circunstancialmente falando, ou se de fato tá parado no tempo. Queria saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, um giro de notícias rápido, mas se caso concretizar, aí Cavani no Grêmio, só tenho a dar parabéns, que com certeza vai ser uma grande contratação pro futebol brasileiro, e é disso que a gente precisa pro futebol brasileiro, é clubes com coragem de contratar. Não tô cravando nada aqui, porque do dia a dia do Grêmio conheço muito pouco, mas acredito que combina com o Grêmio, e seria uma baita contratação. Comenta aí o que você pensa a respeito disso, e quem sabe futuramente, a gente não contrata o Hulk, porque o Hulk tá aqui no meu cenário, quem sabe ele vem um dia pro Palmeiras, olha ele aqui no meu cenário de touca, tá frio, o Hulk tá usando touca, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe o Hulk não veste a camisa do Palmeiras, mas talvez vai chegar aqui de bengala, entendeu? Sei lá. Não sei se ele vai chegar aqui, como ele jogou no Porto, como ele jogou no Zenit, como ele jogou em algum momento no futebol chinês, né? Até porque o rendimento dele lá, já tá baixo na China. Enfim, queria saber o que você pensa a respeito desse giro de notícias, se inscreve no canal, se possível, ativa o sininho das notificações, deixa também aquele like, que ajuda demais o vídeo, né? Chegar pra outros palmeirenses, outros torcedores aí, e o canal continuar crescendo. Tamo junto, até a próxima, rapaziada, e valeu!